Bom dia, Óbvias. Não, você não clicou no podcast errado. Eu sou Marcela Cerebelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e tô aqui só pra apresentar pra vocês nosso projeto em parceria com a Mary Kay, em que a gente quer que as mulheres levem suas carreiras cada vez mais longe. Serão 12 episódios com convidados maravilhosos e a apresentadora Luísa Brasil. É uma honra passar a bola pra ela. Vai com tudo, Lu. Confia na quarta. Olá, meu nome é Luísa Brasil e esse é mais um episódio do Confia na quarta. As redes sociais têm um grande impacto no comportamento de consumo hoje e podem se tornar uma grande alavanca pro crescimento do negócio. Quantos likes essa foto merece? Quanto vale uma marca cheia de seguidores? Como o mundo virtual converte em venda? Por que o engajamento é tão importante? Nesse episódio do Confia na quarta, estamos com as talentosíssimas Roberta Julião, chefe do Da Feira ao Baile, e Marcela Cerebelli, CEO e diretora da Óbvias, minha amiga pessoal, pra falar sobre como construir comunidades no ambiente digital. Meninas, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é o nosso. Prazer, Lu. Tô amando trocar de lado. Eu tô amando também, olha que responsa minha. Bom, falar sobre comunidade digital, ambiente, né, da construção de marca, quando eu penso nisso, eu penso muito no meu trabalho enquanto mequetrefismos, né, que é a minha plataforma nas redes sociais, que eu decidi realmente assumir esse lugar quando eu pensei, eu não quero mais ser a Luísa da marca de alguém ou a Luísa da empresa X, eu quero ser a Luísa Brasil, dona da minha plataforma. E começar a construir isso foi algo muito gratificante pra mim, entender que minha linguagem, enfim, que, assim como a Óbvias, né, que a linguagem, identidade visual e tudo isso, começa a ganhar, virar escola, virar referência e, obviamente, né, os Ctrl Cs, Ctrl Vs da vida, né. Mas queria saber de vocês, queria começar, na verdade, pela Rô. Como que foi a sua história, como foi a sua trajetória? Queria que você contasse um pouquinho e se apresentasse. Bom, sou a Roberta, Julião, da Feral Baile, é, a gente tava falando aqui um pouco antes, verdade, tudo começou mesmo com um bolo, né, eu sempre gostei muito de receber amigos e tudo mais, e eu fiz um bolo pro meu aniversário em 2008, e eu comecei a fazer bolo pra amigos e tudo mais, e na mesma época, é, eu sempre gostei muito de comer fora, de cozinhar, mas mesmo, mas o universo da gastronomia. E eu lembro de estar um dia voltando da faculdade pra casa e se ligar o telefone com dois, três amigos que tinham me ligado pedindo dicas de onde iam jantar, o que que iam fazer, e aí eu cheguei em casa e falei, ah, quer saber, vou criar um blog, né, vou criar um blog, porque toda hora eu fico me perguntando, eu adoro pesquisar os lugares, e isso faz 11 anos, é, tinha muito pouco blog de gastronomia. Tinha um ou outro jornalista, que escrevia crítica, mas tinha muito pouco blog pessoal, de pessoas falando, né, onde gostava de ir, dando a sua opinião de fato. E tava começando o boom dos blogs de moda, de lifestyle, entrei, Wordpress, bom, como vai chamar o blog, e a minha mãe sempre, desde pequena, falava da Feira ao Baile, pra expressões, mais pra roupa. A gente ia comprar um vestidinho, ai, é muito da Feira ao Baile. E aí, nesse dia, pra um acaso, a dica pra um amigo foi, sei lá, eu lembro, foi o hambúrguer do seu Osvaldo, e um outro restaurante pra levar a namorada, pra gente tá fora, mais chique. É, falei, bom, é muito da Feira ao Baile, as dicas. E aí, chamou da Feira ao Baile. E aí, eu achei que foi isso, no fim das contas, eu consegui alinhar a minha vontade, o meu hobby de cozinhar, junto com essa vontade de compartilhar, né, então, eu acho que o, sem dúvida, o blog teve muita influência na carreira que eu segui depois, porque foi um mecanismo de eu conseguir mostrar esse meu trabalho pra pessoas que não eram mais os meus amigos, né, que acabaram se tornando seguidores, e depois foi pro Instagram, e eu sempre fui seguindo com isso. Eu acho que eu entrei em contato com a Feira ao Baile quase por osmose, assim, eu lembro muito daquilo acontecendo, eu lembro pela Vic também, pelo dia de boteia, e aí, enfim, eu acho que tinha um universo dos blogs, mas eu não lembrava, porque eu fui entrar em contato de novo comendo muito bolo. Sim, é, depois também que abriu o café, claro, virou uma coisa maior, porque também tem isso, eu acho que por muito tempo, como você falou, por muito tempo eu fui a da Feira ao Baile, né, eu não era a Roberta, eu era da Feira ao Baile. E depois que existiu o café, o café virou da Feira ao Baile, e eu, a gente se separou, né, como pessoa. Então, muita gente conhecia mais, assim, por esse nome. É até engraçado que eu lembro no começo do blog, eu ia em vários eventos que me convidavam, e era eu, a Camila Coutinho, a Tássia, a Vic, eu era a única pessoa que escrevia de comida. Porque não tinha muito, e aí hoje, óbvio, todo mundo fala de tudo, né, tendo que até do meu lado mesmo, eu comecei a sentir um pouco de necessidade, no meu perfil pessoal, de não falar só de comida. Eu vi que quando eu compartilhava outras coisas também da minha vida, as pessoas também se interessavam, né, então... E como foi essa criação do arroba da Feira ao Baile? Então, na verdade, eu sempre gostei muito de escrever no blog, mas eu sempre também fui muito exigente. Então, eu queria contar uma novidade, eu queria escrever um texto legal, contar a história, contar a experiência e tudo mais. E nesse meio tempo, eu tava terminando a faculdade de administração, eu estagiava num banco, eu já vendia uns bolos, eu escrevia no blog quase todo dia. E aí tem uma hora que você para de frequentar tantos lugares novos, é meio que a mesma coisa. Aí eu comecei a escrever menos, e aí, em fimzinho de 2011, começo de 2012, veio o Instagram. Acho que foi até um pouco antes, mas eu tinha um Blackberry. E aí o Instagram era só pra iPhone, e eu tive que esperar um pouquinho. E aí eu comecei, eu comprei um iPhone, sei lá, acho que no começo de 2012, e aí ficou tão fácil, né, ficou muito fácil. E na hora que eu fui criar o meu Instagram, de cara, ele era Roberta, Roberta Julião. Até uma pena, porque hoje não existe mais o Roberta Julião, bem que eu podia ter guardado ele. É, eu também não guardei o Luísa Brasil. Agora já tem outra. Se a Luísa Brasil estiver me escutando, e quiser negociar uma coisinha, aí a gente podia fazer uma troca, sincera, uma colegagem louca. E aí eu comecei a postar muita coisa lá, enfim, muito mais de comida, óbvio, porque era o meio que o meu segundo blog. E aí um dia eu falei, quer saber, eu vou mudar pra Da Feira ao Baile, porque a maioria das pessoas conhecem mais o blog do que eu, e vai ser melhor. E aí foi Da Feira ao Baile até eu abrir o café, em 2016. Os quatro anos sempre foi Da Feira ao Baile. E aí quando eu abri o café, veio aquela situação, poxa, eu não posso usar o Da Feira ao Baile pra postar outros lugares, né, eu tenho que ter um perfil do estabelecimento. E aí que eu separei, pôs o meu nome, Roberta, e o café Da Feira ao Baile. E aí hoje o meu perfil, óbvio, ainda é bem mais focado em comida, porque é uma coisa que eu amo, então eu tenho prazer em compartilhar e tudo mais, mas o café é só os bolos e as coisas do café. Bacana. Bom, Da Feira ao Baile para Óbvios. Má, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, sobre a criação da Óbvios, como que você chegou até aqui. Acho que é legal, o que a gente tem muito em comum é esse momento decisivo em que, bom, acho que eu vou criar uma comunidade. Da parte da Óbvios foi muito instintivo, assim, porque eu sabia que eu queria ter essa agência, esse estúdio criativo, mas que eu não queria pegar qualquer cliente. A Óbvios nasceu com um propósito muito claro, eu queria criar conteúdo que trouxesse felicidade feminina, porque eu sabia que todo o conteúdo que as minhas amigas consumiam, que as mulheres ao meu redor consumiram a vida toda, eram muito responsáveis pela infelicidade delas. Então, mas como é que eu ia criar uma agência com um posto tão claro? Eu ia ficar o quê? Ficar esperando alguém me ligar? Então eu falei, não, vamos fazer o seguinte, também vai ter um senso estético muito claro, então eu vou criar um Instagram. Acho que 50% por feeling, 50% porque eu não via muito propósito em ter um site também, assim, não ia ser um blog, né? Imagina, uma agência, ia ser um portfólio que nunca fez nada, não fazia o menor sentido. Então vamos fazer esse Instagram, que vai ser um mood board visual, e eu vou intercalando mood com trabalhos. E aí o mercado vai ver o que que eu quero fazer, qual que é o posicionamento do que eu tô criando, e vão passar a me chamar pra trabalhos. E era muito direcionado a cliente, sabe, Lu? Mas a coisa foi crescendo, porque acho que a gente abraçou na hora certa a estética de uma geração que tava passando por ali. Então foi crescendo, 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 e eu sempre falo que eu mirei no portfólio, acertei na comunidade. E hoje a Óbvias não só é uma mídia própria, como se fosse um cliente interno dentro da Óbvias, né? A gente trata o Instagram da Óbvias, e agora os podcasts também, como uma empresa à parte de outros clientes nossos. Então foi isso, assim. Eu nunca cogitei fazer do meu, Marcela, isso, até porque a gente teve essa discussão outro dia, né? Verdade, total. Sobre a influência. Porque eu não queria de jeito nenhum que a Óbvias tivesse a minha voz. Então durante muito tempo eu fiquei muito escondida, não queria nem que, sei lá, soubessem que eu existia. E aí começou a vir uma coisa da equipe, também, enfim, de ah, vamos fazer um podcast, você tem que ser apresentadora, você tem que ser apresentadora. Eu falei, não, vamos lá, mas a Óbvias é a voz de muitas mulheres, eu não quero que pareça que isso é só eu. Mas aí eu topei fazer podcast, tá dando super certo, eu acho que agora eu me posiciono num lugar, no meu arroba Marcela Cerebelli, ali com os meus 10 mil seguidores, que não é nada, né, hoje em dia. Mas… Aff, faz toda a diferença, dependendo da sua comunidade, dependendo de quem te segue, eu sei que são pessoas super relevantes. Não, eu quero dizer assim, não, não quis fazer falsa modéstia, mas digo, porque no Brasil é uma loucura, né, gente? É uma loucura, eu às vezes tô mexendo no Instagram e eu caio em uma pessoa um milhão, aí depois dois milhões. Eu falei, gente, é possível, quantas pessoas tem mais de milhões de seguidores? Então, é que os números cresceram muito, né? Mas enfim, é isso, e aí é muito legal, porque tem você como apresentadora também, né? Então assim, eu acho que a Óbvias tá chegando num lugar cada vez mais legal de comunidade dessas várias mulheres representando. E, Rô, me diz uma coisa, você planeja o Instagram do Da Feira ao Baile ou é uma coisa orgânica? Como que funciona pra você? Eu falei isso antes de vir pra cá, eu falei, gente, eu acho que não sei se eu sou a melhor pessoa. Gente, eu não planejo nada. E eu acho que talvez isso seja um pouco do segredo, sabe? Eu que cuido de tudo lá no café, enfim, eu não tenho sócio. E aí, eu tenho o Instagram, eu sempre gostei de compartilhar. Então, pra mim, é meio que fácil. Eu adoro tirar foto, eu adoro tirar foto de comida. E eu sou muito preocupada com o visual do Instagram do café, isso sim. Então, se for pensar, eu planejo. Na hora que eu posto a foto, eu quero que todas conversem. Eu sempre posto os bolos no mesmo lugar, na frente da lousa, com a mesma imagem. Porque eu acho que o feed tem que ficar bonito. A primeira pessoa que chega, ainda mais porque é um estabelecimento. Então, ela tem que ser impactada pelas fotos. Então, nisso eu penso. Mas assim, eu viajo, o Instagram do café fica 20 dias sem ter um post, sabe? Porque também, ao mesmo tempo, isso é meio exigente. Se eu falar pra alguém lá, postar uma foto, eu vou olhar e vou falar Não, gente, não ficou boa. Deixa eu tirar. Normal. Sabe? Então, aí eu viajo, eu tenho já uns tóricos de fotos. Aí eu posto. Às vezes eu lembro, às vezes eu não lembro. Às vezes eu pergunto, e aí, gente, o que tem hoje no balcão? O que tem? Aí eu posto. Mas, enfim, eu acho que ele é muito mais ativo se eu tô ali ativa toda hora. Então, nesse planejar, tem o que postar todo dia, tem o que tá ou não. Mas a postagem, eu penso, assim, sabe? É qualitativo, assim. A qualidade, sim. Sem dúvida. E, Mar, já que você falou que, enfim, o braço de conteúdo da Obvious é como se fosse um cliente ali dentro, né? É, enfim, um segmento. Como que é esse planejamento dentro da agência? É muito parecido com como a gente replica pra qualquer cliente, tá? Eu acredito que é bem pouco orgânico, mas acho que faz sentido, porque é conteúdo digital, assim, não é produto. A gente faz uma reunião de pauta semanal. Ah, eu vou contar isso, que eu acho que as Obviousettes vão gostar. Não, vai ser demais. Revela pra gente o segredo, Marcela Ciribele. Toda segunda-feira de manhã, e aí eu faço questão que seja a primeira reunião da semana, porque vem todo mundo com a cabeça fresca. A gente senta, toda a equipe de criação, pra ver. E aí todo mundo tem dever de casa, trazer memes, o que vem de mais legal na internet. E também, enfim, de pautas que estão acontecendo. E aí a gente tem esse calendário que a gente vai preenchendo. Então é bem planejado. A gente geralmente tá adiantado umas duas ou três semanas. A gente divide entre, hoje, newsletter. Newsletter, podcast, feed, stories. Sendo que o podcast passou a fazer muito... Ele é um pouco o guarda-chuva dos conteúdos. E é isso, a gente vai replicando. A gente tem uma designer, uma jornalista que faz os textos. Eu coordeno. E é isso. Mas assim, dentro da Obvious, tudo vira ideia. Então, por exemplo, a gente fez... Depois do podcast do Clube das Exaustas, a gente fez uma carteirinha do Clube das Exaustas, que as pessoas podiam colocar a foto. E aí isso aconteceu porque eu cheguei pra pedalar. Às sete da manhã, eu encontrei com o Lauro, que tá comigo desde o primeiro dia da Obvious. E agora ele pedala comigo. E aí a gente falou, nossa, hoje a gente tá faltando só a carteirinha, né? Pra virar... Gente, vamos fazer uma carteirinha no Stories? Aí é isso que acontece na Obvious. Aí a gente acaba fazendo. Então assim, como é que seja muito planejado, é planilhado. Eu sou muito exigente também, como... Enfim, dá pra imaginar, né? Mas também surgem ideias que a gente fala, tem que fazer, tem que fazer. Corre, 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 vamos fazer. Então assim, também a gente às vezes é um pouco atropelado por ideias muito boas. Mas a minha equipe é muito incrível, assim. Eu sempre falo, gente, só trabalha gente brilhante aqui. Eu sou muito fã de todo mundo que trabalha comigo. Isso que eu ia te perguntar, Amar. Qual é a importância de você ter uma equipe que você confia, que você entrega dentro do trabalho e pro processo mesmo de uma empresa? Enfim, você como diretora, como CEO da Obvious. Toda, né? A Obvious é quem tá ali. As empresas são feitas de pessoas. Eu comecei e acho que eu fiz um bom trabalho sozinha, mas eu sempre tive em mente que, assim, quem não delega não cresce. Então quando eu digo que o Lauro tá desde o primeiro dia, porque realmente ele tá desde o primeiro dia. E eu sempre soube que, assim, você tem que trocar. Eu sempre falo assim, eu contrato pessoas que eu quero aprender com elas. Então, assim, também tem que abaixar a bola, abaixar a vaidade. Eu vejo muitas pessoas que começam a empreender, ainda mais na nossa geração, eu fico, tipo, querendo pessoas que ficam ali meio babando o ovo. Delas, eu tenho zero. Eu tenho altas discussões. Eu, Isa, Serafim, assim, a nossa vida é discutir. A gente só… Ela tá me mandando um coração ao vivo. A gente só discute, a gente só discorda, mas a gente se ama, assim. Então, é isso, sabe? Eu acho que, assim, as empresas são feitas de pessoas. E eu tenho certeza que a Obvious só tá onde tá, porque foram pessoas muito geniais que passaram por ali. Não sou eu. Tem um pouquinho, sabe? Bom, voltando agora pra Rô. Eu queria saber de você, com todo esse trabalho e toda essa qualidade do seu Instagram, né? No caso da Feira ao Baile. Acontece, é muito comum das pessoas verem uma foto de um bobo e já pedirem uma encomenda? Como que funciona toda essa dinâmica digital? Eu já fiz isso, por exemplo. Você acha normal eu pedir bolo toda semana porque você posta no Instagram? Não, isso é muito louco, assim. Então, eu acho que também só tenho a agradecer porque, enfim, eu já tinha um certo número de seguidores e um pouco antes de eu abrir o café eu comecei já a postar que eu ia abrir, que eu ia abrir. E eu criei o Instagram do café sei lá, um mês antes de eu abrir de fato o café e quando eu abri o café já tinha cinco mil seguidores. E aí, no primeiro dia, já tinha gente na porta esperando abrir, sabe? E isso só por causa do Instagram. Não tinha, óbvio que eu tinha um pouco, tinha clientes da minha casa mas eu devia ter cem clientes, sabe? E sempre foi assim. No começo era muito engraçado porque tinha gente que vinha de outro estado já veio gente do Brasil inteiro me chama e fala e a pessoa só me conhece por causa da rede social, sabe? Então, isso é bem louco. E os meus funcionários brincam que os clientes sentem o cheiro de quando eu tô lá mas não é que eles sentem o cheiro de quando eu tô lá é porque quando eu tô lá eu tô postando, né? Então é por isso que eles aparecem. Não é magia. E eu sempre tô lá mas assim, hoje em dia eu já tenho duas cozinhas 22 funcionários, a gente tá abrindo um novo então, por mais que eu tô lá às vezes eu tô no escritório, tô fazendo outra coisa então se eu desço pra cozinha aí eu lembro, pego meu celular faço um stories da cozinha aí eu posto os bolos do balcão e é uma loucura, assim às vezes quando o cliente simplesmente encomendou ah, não vou poder buscar se eu posto e eu dou 5% de desconto vende em dois minutos o telefone toca três vezes quarto e na segunda a gente já tem que falar já vendeu e é muito impressionante mesmo bolo novo então se eu lançou uma coisa nova fazer essa brincadeira de postar um pouco no stories depois colocar as pessoas já querem encomendar e isso foi pra mim antes a história do cucão também é muito boa porque eu vendia os bolos eu tinha uma listinha lá de uns 10, 11 bolos e são seis meses mês de 2015 e aí eu tava no casamento um dia com a Vicky a Vicky ia jantar na minha casa na quarta-feira e a gente tinha uma outra amiga que gosta de fazer doce e eu falei e ela faz cookie e aí eu falei nossa, a gente podia fazer a sobremesa porque eu tava preocupada fazer o jantar salgado e se você fizer uns cucões e a gente rechear e aí foi totalmente espontâneo de falar uns cucões e aí foi isso que eu falei no casamento quando ela chegou a gente fez eu tinha brigadeiro pronto porque eu já fazia bolo montamos o cucão e aí eu postei no dia seguinte tinha um milhão de pessoas querendo encomendar eu nunca tinha feito eu nunca tinha feito cookie eu errei um monte do cookie nenhum ficou parecido com o da foto teve uma cliente que mandou e falou assim nossa, mas não tem nada a ver com o que você postou óbvio, porque o outro não tinha sido eu que tinha feito, né e isso é uma loucura sabe e aí do nada o cucão virou o bolo que eu mais vendo só porque eu postei as pessoas já queriam porque elas precisavam do bolo e eu nem em nenhum momento nem tinha postado dizendo que eu tava vendendo sabe era tipo a sobremesa do jantar e hoje acontece muito isso então qualquer bolo novo assim não adianta nem eu pôr no cardápio no site se eu não postar é como se ele não não existisse sabe bom adorei esse nome quero experimentar o cocão pra ontem o cocão é um sonho gente, eu nunca comi é muito bom é muito bom meu Deus do céu você não comeu no meu aniversário? ai, eu devo ter comido isso porque tinha dois bolos e um cocão no meu aniversário vários discos grandes de cookie assim, entendeu ai, eu acho que era então eu não sabia muito bom voltando eu queria saber de vocês cópias vocês têm problemas com isso? ai, eu não sei tem dia que eu faço a superior e tem dia que eu tô meio pistola deixa eu ver como é que eu tô hoje tô com pistola vou falar pistola eu acho que existe uma linha tênue entre inspiração e plágio e é plágio mesmo assim eu sei que tá no Instagram e parece que não tem nenhuma propriedade intelectual ali mas tem é nosso trabalho sabe eu acho que assim tem um limite eu acho que é legal eu acho que óbvio dominou alguns movimentos na internet que eu sou orgulhosa porque eu acho que são bons movimentos então por exemplo a coisa dos coaches saúde mental imagina quanto mais tiver um conteúdo que tá trazendo mais felicidade pra pessoas na internet maravilhoso mas acho assim não peguem o mesmo formato sabe e nesse sentido também acho que a responsabilidade dos reposts porque a gente isso é nosso trabalho né eu presto serviço pra marcas eu faço conteúdo digital para marcas se uma marca começa a repostar várias artes do que eu faço ela deveria estar me contratando pra fazer isso pra ela então assim isso é um conflito que a gente tem hoje dentro da óbvias mas é só porque eu tô pistola tem dia que eu faço superior hoje eu não fiz pois é porque eu vejo assim coisas absurdas eu fico eu fico indignada eu mando eu reclamo enfim eu vou lá defendo minhas amigas que isso gente essa construção de imagem que o digital a gente vive disso ele precisa ter um mínimo de respeito e aí eu queria saber de você também você já teve problemas com plágio de cocões ela inventou o cocão sim imagina então eu queria que você contasse isso não é acho que nem só o cocão eu acho que grande parte da maioria dos meus bolos eles sempre vieram disso eu falei mais cedo que eu não sou tão do doce mas quando eu sou do doce eu penso na coisa mais gordinha possível na coisa mais inusitada sabe então mesmo o segundo bolo que eu fiz que foi o bolo brownie isso faz 10 anos eu nunca tinha visto ninguém colocar um brownie em cima do outro brownie era quadradinho brownie era pra você comer com sorvete e depois que eu comecei a colocar é a coisa que você mais vê é bolo brownie hoje você vê um monte de bolo cookie ninguém chama de cocão porque se chamasse de cocão ia ser o fim já seria demais né minha gente tem muito bolo cookie muito muito e assim a primeira vez que eu fiz que já faz uns 5 anos eu nunca tinha visto nenhum mas eu não tenho o menor problema chama na inspiração eu acho que ok faz o seu chama às vezes marca eu acho super legal principalmente as pessoas que fazem aula comigo né então muita gente na aula até fala ah mas você não tá ensinando isso certo né tem algum segredo que você não tá contando eu falo não óbvio que não sabe eu tô aqui mesmo pra inspirar tô aqui pra passar eu acho eu sempre falo pras pessoas que vão na aula que a aula é uma troca muito maior pra mim do que pra elas sabe é super legal eu me sentir ensinando as dúvidas que elas têm eu aprendo muito mais muito mais óbvio que eu não ensino todos mas eu ensino vários por exemplo eu ensino o brownie de cacau com pistache que é o bolo que eu mais vendo e eu não tô deixando de vender menos por causa disso né e eu acho que a gente que o mercado tem espaço pra todo mundo mas realmente eu acho que a copa é uma coisa que me incomoda então você pode vir na minha aula você pode olhar o meu bolo e se inspirar aprendeu a minha receita aprendeu como é usa minha massa pra uma outra combinação tenta usar o brigadeiro em outra ou você vai montar vai fazer o bolo igual não precisa ser igual inclusive no visual né então às vezes rola às vezes eu vejo gente que foi na aula e fez o e foi lá e postou alguma coisa de pistache ou alguma coisa de cacau mas diferente né criou uma torta criou uma versão diferente mas a receita é aquela e tá legal e gente que simplesmente vai lá e põe o bolo idêntico do mesmo jeito que eu monto porque os meus bolos são super rústicos então o naked rústico do mesmo jeito chama de brownie de cacau com pistache e nem fala embaixo sabe ai porque eu fui na aula ou inspirado nela então isso assim eu fico um pouco chateada mas no fim das contas eu sei que eu ganho meu espaço pela minha criatividade a pessoa que tá ali copiando vai copiar um vai copiar outro uma hora ela vai precisar criar o dela né é o ônus do sucesso né ah eu acho que ainda mais que no caso ali a receita é idêntica né o sabor é idêntico mas tudo bem eu gosto sabe inclusive de ensinar eu acho legal ser uma inspiração e eu sei que eu não vivo da cópia então esse é o meu diferencial e é muito bonito de ver assim você rodando aula sobre o seu fazer e ver a Má compartilhando como ela trabalha dentro da Obvious porque uma coisa que eu vi muito bonito uma vez que os melhores líderes os maiores são aqueles que tem a generosidade de compartilhar o seu conhecimento sem medo porque eles vão se reciclar de outros fazeres de outros talentos por outros caminhos então assim é muito importante que mulheres como vocês que são referentes para outras mulheres obviamente que tem o espaço da cópia que é antiético que é incorreto mas assim sabem que o trabalho de vocês é muito inspirador enfim que tá fazendo escola mesmo e eu sou fã de verdade Ah, eu também sou sua fã amiga, muito Obrigada Eu achei muito legal uma frase que ela falou que é só cresce quem delega é isso? É Algo assim Quem não delega não cresce Quem não delega não cresce Isso pra mim foi uma coisa bem difícil no processo porque quando eu abria eu ficava na cozinha das seis da manhã até meia-noite saia pro escritório no momento óbvio que eu comecei com oito funcionários era bem mais fácil E hoje eu quero que todo mundo funcione Às vezes me perguntam Nossa, mas você foi viajar e como que funcionou? Eu falei Gente, quatro anos já sabe? Eu preciso que o negócio eu ande sozinho eu preciso delegar eu preciso dar confiança pra eles pra eles sentirem que eles não dependem de mim né? Então pra mim também foi muito importante criar o meu espaço poder ter a minha vida e o negócio funcionar e eu acho super legal hoje o da Feira Bale existir sem necessariamente estar atrelado a mim porque hoje tem muita gente que segue o Instagram e nem sabe que eu existo só gosta dos bolos e gosta do Instagram do da Feira Bale mas não necessariamente sou eu e ele mais sabe? e eu acho ótimo porque é isso mesmo que tem que ser Bom pessoal fim dos likes no Instagram o que vocês acham? Isso repercutiu isso impactou qual é a percepção de vocês? Eu tenho os dois lados né? Então eu acho que o Instagram do café ele me choca às vezes mesmo porque tem 37 mil seguidores eu mesma tenho 52 mil e eu posto um bolo no café às vezes tem dois mil likes e eu posto uma foto no meu e tem 300 né? Então pro meu lado do meu pessoal eu achei muito bom porque eu sou uma pessoa que tenho esses 50 mil porque aconteceu né? Então eu não vivo deles pra mim meio que tanto faz óbvio que é legal às vezes é importante pra uma outra coisa e eu sentia o peso dos 50 mil né? Eu quero postar uma foto que é 100% espontânea desse momento e tal e aí você ter lá no seu feed uma foto com 70 likes você tem 50 mil não era o caso vai uns 200 likes e aí tem aquelas pessoas que iam falar nossa mas tem alguma coisa estranha com o Instagram dela sabe? E aí a outra tem mil a outra tem e aí você não sabe eu não sou aquela pessoa que sabe o melhor horário o melhor dia a mesma coisa eu posto porque deu vontade então eu não quero carregar o peso de será que essa foto vai ter muito like ou não eu só postei porque é meu Instagram pessoal e eu quero estar compartilhando naquele momento eu quero esperar ter essa noite porque é melhor do que sábado à tarde sei lá então pra esse lado foi muito bom eu acho que foi muito bom pra mim eu tenho postado muito mais no meu Instagram pessoal porque eu simplesmente tô postando eu quero ter um feed bonito eu quero postar minhas experiências já pro do café eu achava que era super importante às vezes ter o bastante like porque a gente acaba sendo influenciado por isso principalmente se é um estabelecimento né então você entra lá aquele bolo 2 mil likes 300 comentários você já meio que fica na vontade de dar o like ou de seguir ou de olhar mais então não acho que piorou não é que eu tenho menos likes ou menos seguidores mas eu acho que era pro negócio em si era melhor né mas eu prefiro no geral eu prefiro sem eu acho que a gente acaba tendo um pouco mais espontânea a gente curte mais o que a gente quer se preocupa menos com isso eu também sinto que pra óbvias era melhor com likes porque a gente a gente tem um engajamento muito alto eu tenho essa discussão direto com o Renato que é meu sócio e marido e a gente ele acha que ah, tanto faz mas eu sempre falo ah, não sei porque assim tinha tanta gente curtindo era tão legal porque dava tanta legitimidade pro movimento acho que a legitimidade é o negócio total sabe então assim tem fotos na óbvias que imagina chega a ter 100 mil likes orgânicos eu achava legal assim mas pode ser até um pouco o meu lado de ego falando até porque se você for no computador aparece uns likes ainda alguém falou isso isso é verdade mas quem abre o Instagram no computador eu nunca abri eu acho ai gente eu que trabalho com isso às vezes quem trabalha no computador abre pode ser é verdade eu como Marcela e do que eu vejo as pessoas ao meu redor eu acho que deu uma liberdade boa pras pessoas eu acho que mesmo pessoas que às vezes zero trabalham com isso elas ficavam muito aliás eu vejo mais gente que não trabalha com isso noiada do que gente que trabalha com isso eu acho que prejudicam tava prejudicando a vida das pessoas então eu acho que pras pessoas de uma forma geral acho que foi melhor e também assim a gente tem que ter muito cuidado do que a gente tá falando aqui sabe é uma plataforma é uma rede social que hoje te avisa quanto tempo você passa nela que começou a tirar coisas porque começou a mudar a maneira como a gente se relaciona offline então assim tem muita coisa mexendo com a nossa cabeça que a gente tem que tá muito atento não é à toa que eles tiraram os likes acho que vem uma geração mais nova super com as popularidades muito tangíveis pensa quando a gente era nova sabia que era a menina mais popular da escola mas sabia uma coisa meio assim imagina hoje que é tão tangível não, ela tem mais seguidor então acho assim de uma forma geral eu acho que é melhor pra todo mundo mas pra óbvio eu adorava ver que fazia sucesso enfim ai pra mim eu tô achando super delícia não ter aparentemente essa coisa do like porque o meu trabalho sempre ficou muito ali entre a ideia e a imagem só que o feed não era aquele lugar que representava todo o meu trabalho então eu tinha uma certa dificuldade hoje em dia ver que a galera se expressa por opinião pelo comentário que isso ganhou mais relevância e mais peso tá sendo maravilhoso pra essa minha parte de ideia pra essa troca pra esse conteúdo que eu me proponho a fazer então eu gosto dessa coisa do like só acho que assim a gente tem que ficar atento porque não é bem sobre saúde mental essa coisa da queda do like eu vi muita gente falando sobre essa coisa ai porque o Instagram tá preocupado com a nossa saúde mental bem não é bem por aí acho que tem um contexto comportamental sim que a gente deve levar em consideração mas também tem alguns interesses ali de outros tipos de métricas que pra eles são mais interessantes do que a permanência o tempo de permanência no Instagram se você dá o like se você comenta muda muda muito se você tá comentando ali você gasta muito mais tempo do que você apertando ali o coraçãozinho então assim eu acho que foi muito mais baseado no tempo de permanência do usuário dentro da plataforma do que de fato o que muita gente tentou romantizar por um tempo que foi sobre saúde mental eu achei que sim porque cada vez que eu vejo uma entrevista desses caras eles estão mais preocupados e criando filhos offline então eu mas eu tenho não acreditar no melhor das pessoas e geralmente eu sou enganada mesmo não eu também acho que é mais saudável de qualquer forma eu acho que essa coisa comportamental ela acontece sim mas não é só isso né eu ainda queria que o Instagram voltasse a ter a timeline por hora por dia por momento por agora porque ou com fim lembra quando você já tinha visto todas as fotos exato você desceu tudo e acabou mas é porque é isso você viu todas no último dia agora às vezes aparece uma coisa de cinco dias atrás de uma pessoa e não aparece uma pessoa que postou agora que você queria ver sabe então eu acho que isso é muito mais pra essas métricas do Instagram pra eles conseguirem te vender mais pra você atingir mais gente do que como era antes porque antes de fato você atingia todo mundo se a pessoa tivesse disposta a ficar ali toda hora olhando o Instagram você atingia todo mundo agora você não atinge mais né e nem você vê o que você quer às vezes porque às vezes você tá vendo uma coisa antiga e você não tá vendo deixando de ver outra isso eu acho bem ruim isso eu não gostei dos likes eu gostei isso me puxa pra um assunto muito importante que é a gestão de crises como que vocês lidam com saias justas dentro do ambiente digital quer começar? não pode começar pra pensar numa situação é a gente trata com muita seriedade óbvio assim a gente praticamente faz um comitê da crise eu primeiro que eu gosto de observar pra entender qual que vai ser o tamanho porque às vezes a coisa parece maior do que é tá então por exemplo você recebe um DM dois DMs antes de você achar que isso é uma crise acho que tem que abrir o diálogo com as pessoas já aconteceu mais de uma vez mandarem um DM muito raivoso a gente responde explicando e a pessoa fala nossa obrigada e aí acabou então o que parecia que ia virar uma guerra na verdade era super calmo mas eu até falei disso num podcast com a Rosana Herman que eu fico muito impressionada como os comentários viram uma comoção muito maior do que DM porque as pessoas e aí ela me explicou né porque ela é especialista disso ela fala as pessoas querem pertencer ao que tá acontecendo ali então elas veem que uma pessoa odiou aí elas vão em cima e vão em cima eu acho que na internet tem uma coisa muito forte as pessoas estão procurando onde elas podem agora fazer parte e as pessoas o que eu não gosto às vezes é que assim me parece que as pessoas estão torcendo pra você errar então elas estão esperando o seu deslize então assim eu sou a primeira a falar olha a gente errou vai lá apaga a foto pede desculpa mas assim eu fico muito impressionada como uma crise pode acontecer muito grande nos comentários você ter 100 comentários discordando de algo mas não receber uma mensagem direta quer dizer as pessoas querem muito mais fazer parte do borborinho do que de fato vir diretamente falar pra você que olha você errou e você errou por isso isso e isso mas tem uma frase da Brené Brown que eu carreguei pra vida que é assim ela só escuta crise de quem tá na arena não de quem tá na arquibancada então assim na boa colocar a sua criatividade colocar o seu trabalho na internet exige muita coragem exige muita vulnerabilidade então antes de você sair por aí destilando ódio considera um segundo que assim tudo que tá ali especialmente nós que trabalhamos com isso tem muita carga tem muito trabalho então assim antes de você só odiar tenta primeiro antes de começar o movimento porque toda mensagem todo comentário de ódio é o início de um movimento tenta falar diretamente com a pessoa manda um DM pra Óbvius pra Luísa pra Roberta que eu tenho certeza que a gente pode resolver isso agora se você só quer causar você vai pra sempre ficar na arquibancada e quem não respeita quem tá na arena não merece nem começar e o ódio por ódio é uma coisa assim que eu lamento muito que a internet tenha propagado tanto isso sabe verdade e você como que lida com os foie gras da vida na verdade eu acho que eu até enfim eu evito hoje algumas coisas um pouco mais polêmicas porque também não é o meu lugar ali enfim eu até outro dia postei acho que foi um tartar e aí uma menina comentou nossa quem ainda come carne hoje em dia e como assim sabe tipo todo mundo eu sei que tem bastante vegetariano e tudo mais mas calma aí o problema não é comer carne que carne você consome quanto você consome não é bem assim também as pessoas são muito radicais pro outro lado eu simplesmente não respondi e automaticamente já teve gente embaixo nossa gente como assim alguém faz essa pergunta então pessoas já me defenderam automaticamente eu simplesmente não respondi e deixei lá sabe mas eu não tenho muito assim teve essa questão do Fagrar hoje em dia também não posto mais essas que aparecem assim eu lembro que o meu cachorro fugiu faz um ano enfim foi um ele virou famoso eu lembro que ele as minhas amigas todas postaram e etc a foto de quando eu encontrei ele teve 15 20 mil likes que eu nunca tive isso na minha vida eu cheguei no hospital com ele a veterinária é o Pudim ela sabia quem era o meu cachorro quando eu achei ele acho que eu lembro do seu cachorro não foi um auê foi assim todo mundo saber quem era aí sabe o que aconteceu eu comecei a receber por seis meses fotos de todos os cachorros perdidos de São Paulo como se eu ah mas você tem a obrigação mas você não vai postar todo mundo te ajudou todo mundo postou o seu e as pessoas me mandavam e aí se eu sei lá não vi e demorei algum dia pra responder eu já vinha com gente mas é isso você não vai postar nossa que absurdo todo mundo te ajudou calma sabe eu repostei muito cachorro muito por sei lá seis meses meu Instagram meu Stories tinha todos os cachorros perdidos mas tinha essa cobrança como se tudo bem gente obrigada que vocês me ajudaram eu também quero ajudar mas foram várias pessoas postando um não dá pra eu postar todos de São Paulo toda hora então eu acho que tem um pouco isso isso foi uma coisa que eu lembro que foi meio que uma crise eu às vezes até me sentia mal se eu não postava todos às vezes você nem sabe sabe se é verdade ou o que que é às vezes o cachorro teve uma vez que eu postei e foi aí que eu meio que decidi parar porque quando eu postei o cachorro já tinha sido encontrado sabe aí começa isso e no café às vezes tem pessoas e eu concordo muito com o que a Mara disse que comentam embaixo do bolo ou ah eu não gostei desse bolo ou fui aí outro dia e tava ruim ou ah eu acho caro me dá a sua opinião vem fala pra mim num direct sabe a gente pode conversar tanto que eu geralmente quando acontece isso eu sempre respondo embaixo ah me passa o seu telefone ou vou te mandar no direct eu não entro em discussão eu não converso ali mesmo porque às vezes é muito incabível eu já recebi comentário que eu não sei porque que a pessoa faz isso ah parece seco como se parece seco você nem comeu você não sabe pra que você vem e comenta isso sabe só por escrever isso porque se você com bolo sofre isso é que o mundo tá perdido não tá sabendo se comunicar direito sabe má porque eu volto e meia eu faço stories falando divagações mesmo coisas da vida e eu volto e meia recebo uma galera tentando dar uma gongada aí você fala assim não ela não entendeu direito ou ela não viu a sequência pra saber o que eu quero dizer e isso aconteceu num caso que eu tava falando sobre dress code enfim um exemplo rápido e eu tava falando sobre essa questão do homem enfim de um recorte do homem branco que aperta o foda-se pro dress code enfim e quando pra mulher ainda a gente tá nesses padrões tá nesses lugares ainda exigem muito mais de nós do que dos homens e aí a menina ah porque dress code isso já tá caído isso já passou ah porque tem muito mais coisa importante pra falar dentro da militância mas eu falei gente mas não é sobre isso é sobre até mesmo questionar esse lugar do dress code porque pra mulher existe uma exigência que no homem não existe e ele não se exige estar nesse lugar então assim você vê também que as pessoas estão ali pra ler só a primeira frase sabe ou pra ouvir a primeira frase ela viu você falando ela falou como que eu posso problematizar e é o raio assim eu quero incomodar o raio problematizador eu gosto de um raio problematizador mas esse caso não me parece é o raio causador é tipo quero cutucar ela porque assim e aí ela vai encontrar alguma coisa e aí ela encontrou só que assim desculpa esse aqui não é o seu mestrado isso é só um story desculpa se não é tão relevante hoje mas amanhã talvez seja mais importante para militantes mas eu acho que é isso eu acho que é um é isso é um desejo assim onde que eu vou fisgar cutucar a onça com a vara curta isso ou me exaltar ou falar alguma coisa que ela vai dar print depois e expor enfim porque isso existe bastante tem que tomar muito cuidado com o jeito que você responde ah é né ainda mais quando você está num lugar que você é sua marca ou que você responde pela sua empresa e aí eu vou entrar numa última pergunta que é sobre dicas né de pessoas que estão querendo iniciar um Instagram profissional ou para suas marcas ou para suas empresas o que vocês podem compartilhar para a gente eu acho assim o que eu acho muito importante para as marcas e para produtores de conteúdo em geral primeiro que assim esse podcast é sobre construção de comunidade e eu vejo muitas vezes as pessoas cometendo um erro de se comportar como veículo e não como uma criação de comunidade para valer e o que eu quero dizer aqui as pessoas querem muito mais falar o que interessa a elas então por exemplo bater muito no mesmo martelo de vender produto ou de uma pauta que elas acham que é relevante mas escutam muito pouco a comunidade estudam muito pouco essa comunidade hoje eu poderia descrever muito o que a comunidade da Obvis está ouvindo agora onde eles estão saindo para comer eu sei é claro que são diferentes núcleos mas eu quero dizer assim a gente está muito conectado com o que a comunidade quer tanto que por exemplo tem vários dos nossos posts que viralizaram que vieram da comunidade então até por exemplo um post nosso que foi a tradução dos termos feministas veio na verdade de várias mensagens de reclamação porque a gente tinha postado o Man's Planning e reclamaram poxa por que está em inglês por que está em inglês e ao invés da gente o que muita gente faz é ai que saco o mundo está ficando muito chato a gente falou não pera lá tem muita gente falando será que elas não têm razão será que a gente não deveria ter esses termos em português e a gente fez a série é que eu amo essa série porque eu estou rindo da tradução dos termos feministas e saiu macho palestrinha macho espacate enfim e virou um dos posts de maior sucesso da óbvia então é encarar a sua produção de conteúdo como uma comunidade para valer sabe então escutar o que tem que escutar estudar o que as pessoas querem ouvir e se retroalimentando assim é isso acho que esse é o maior conselho escute as pessoas e entenda elas não repita o erro dos veículos os tradicionais e você errou é do meu assim eu acho que no meu caso é mais acredita no seu produto sabe enfim ele no meu caso ele basta eu acho que você contar a história da onde ele veio às vezes eu posto um bolo e conto a história da onde veio era da minha família ou etc ter uma coerência nos seus posts né ver sente o que faz mais sucesso posta mais daquilo usa o stories para dar uma outra comunicada de outra maneira né eu gosto às vezes no stories de ter uma sequencinha então hoje agora vou postar todos os bolos do balcão ou agora vou contar alguma história até repostar alguma coisa de outras pessoas eu acho super legal ver quem que está ali o olhar das outras pessoas para o seu lugar isso eu acho que para um para um estabelecimento é muito importante porque a pessoa foi ela se preocupou em postar alguma coisa uma foto bonita contar alguma coisa então é legal compartilhar essas experiências eu gosto bastante também de compartilhar quando eu recebo elogios né ou principalmente da minha equipe então também ela falando eu acho que hoje o café não sou só eu né nunca fui só eu mas é a equipe então a gente tem muito retorno pelo nosso atendimento que é muito bom principalmente quando eu estou viajando é mesmo eu recebo mensagens e óbvio que a gente tem problemas todo lugar tem e eu acho que o jeito que a gente também sai desse problema né então eu quero ir a resposta sempre educada um cliente perdido é muito pior então vai você pode estar certa mas o cliente sempre está certo se você tiver fazer ele achar que ele está mais certo mesmo ele tendo errado você ganha ele de outras maneiras né e perder um você perde outros porque a imagem que ele vai fazer e ela não só a rede social mas é a comunidade é muito importante então um cliente satisfeito fala mais do que o satisfeito então isso é muito importante também prestar atenção nos comentários responder educadamente estar alinhada com o que o seu público quer eu acho que isso é bem importante e ter um trabalho um pouco mais ativo que dá resultado perfeito bom ai que delícia falar com vocês chegamos no momento de agradecimento final queria que vocês compartilhassem os arrobas os sites os blogs tudo mais começa com você o blog já acabou em 2012 enfim carta, telegrama caixa postal enfim compartilha o que você quiser de contato pra todo mundo se conectar contigo o meu instagram é robertojulianc porque o robertojulianc já está dominado o do café da feira ao baile underline café e eu tenho até o dos meus cachorros mas enfim não acontece nunca mas eu purei o pudim eles são fofos e uma coisa que você estava falando eu acho que é isso eu adoro ouvir podcasts também e eu adoro ouvir um podcast que é o How I Build This que é só de pessoas empreendedoras de como elas começaram o negócio e do zero então tem é todos e aí tem vários só óbvio que eu basicamente me foco nos que tem a ver com comida e são histórias maravilhosas então o cara do Whole Foods o cara do Chipotle e a maioria começou assim do nada tipo fazendo bolo em casa ou fazendo um negocinho então é muito legal eu acho isso bem legal principalmente se você está numa vibe quero empreender estou com dúvidas como que foi porque acho que os casos de sucesso são inspiradores e não acho que era só isso e você mas ninguém sabe né do Arroba Obvious Agency tudo bem mas vamos lá se você chegou até aqui e não sabe que é o Arroba é Arroba Obvious Agency eu vou ficar triste vou chorar e o meu é Arroba Marcela Cerebelli posso aproveitar para fazer também um adendo de empreendedorismo além de claro por favor escutem toda essa série do Confia na Quarta da Obvious o Girl Boss da Sofia Amoruso também é maravilhoso então fica aí a dica fica a dica e ficamos por aqui acompanhe não só o Confia na Quarta mas os outros conteúdos do podcast Obvious desenvolvido por Marcela Cerebelli que está aqui na minha frente e a equipe beijos até mais e aí e aí e aí e aí